A Associação de Moradores Vila Reis, a Sociedade Amigos Vila Mara, a Homem Criativa, o Grupo Cultural Babalotim, o Movilizinho Motoclube, a Associação Acanjos, o Seixo Noé Brasil, o Seixo Espaço Feliz e o Instituto Alana pela Biblioteca Espaço Alana, aqui também presente. Vamos mais uma, Henrique? Vamos lá? E agora que vai ser?